e fala aí galera galera outro vídeo aqui do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser os brasileiros que não dão um ponto sem nó esse vai ser o tema do vídeo hoje galera galera uma das características dos brasileiros aqui nos exterior aqui é não dá ponto sem nó sabe com o tempo você vai começando a ver características de pessoas aqui cara que eles muito antes eles já sabiam o que tava fazendo então hoje esse vídeo eu vou tentar tocar algumas histórias aqui vamos ver se eu não tenho muita bateria vamos ver se se dá tempo né vou tentar ser rápido queria aproveitar agradecer todo mundo pelos comentários por tudo que tá colocando o canal eu ando meio ocupado galera tá meio difícil eu poder sentar no computador e responder muito obrigado e vamos lá uma das primeiras histórias de hoje vai ser um cara né abrir um canal no YouTube então ele de como ele vai conquistar as pessoas né então queria fazer negócios inversões com as pessoas aqui nos Estados Unidos então o cara o que ele fez ele buscou o maior canal de youtubers nos Estados Unidos e ele ofereceu pagar né ó eu pago para você gravar um vídeo comigo né e o cara o YouTube né que não é tá bobo né tá ganhando aí uma merrequinha do YouTube né tá bom bom então tudo já já fomos formulado né ó eu eu vou vir com um carro do ano entrando por aqui ao mesmo tempo que você pega o carro você filma minha casa né aí depois eu mostro a minha família e depois eu bato um papo com vocês então o carro lindo carro caro casa bonita e com o cara malandro o cara conseguia explicar tudo com sorriso no rosto família linda tudo perfeito e prometendo para as pessoas o que as pessoas todas as pessoas querem que querem migrar para os Estados Unidos sabe Prometendo sonhos para as pessoas aí então o que aconteceu é passou um tempo uma pessoa resolveu denunciar essa pessoa foi não que o cara é um enganador gastei não sei quantos milhões não é mais de 200 mil dólares gastou com esse cara e o cara né nesse caso né segundo a história que eu escutei o cara tinha pegado o dinheiro das pessoas que estavam investindo com ele ele comprava propriedade para ele para depois alugar para essas mesmas pessoas que deram dinheiro e que eu vi morar aqui e eu não tem que pagar aluguel para ele tá entendendo a jogada ele pegou o dinheiro das pessoas comprou propriedades para ele e as pessoas que iam vir para cá ia morar nas propriedades que ele comprou com o dinheiro das pessoas né e prometendo que as pessoas iam invertir dinheiro ter negócios inversão não sei mas afinal as pessoas não pelo menos essa pessoa que denunciou não conseguiu e desistiu e quis denunciar aonde tudo se acabou né e no outro caso por isso eu falo é os brasileiros não dão ponto sem dó né por isso isso eu gosto do meu povo e no segundo caso tinha um cara aqui meu irmão ele era advogado um brasileiro ele trabalhava para um advogado no escritório né depois que se terminava o expediente do advogado ele usava o mesmo escritório que era um escritório 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 de luxo como ele tinha acesso e para e fazer serviços como que ele fosse um advogado então ele sabia a necessidade da comunidade brasileira né que todo mundo quer se legalizar e tudo tal e no momento na notícia existia uma lei que existia uma possibilidade as pessoas poderem se legalizar e já né já o cara enganchou tudo meu irmão falou melhor tô preparando os documentos para as pessoas tal sequência bumbum meu irmão e não sei quanto mais de 200 mil dólares o cara tava tentando fugir e tava caminho do aeroporto para ir para o Brasil ele foi preso no caminho quase escapou do país com mais de 200 mil dólares e tudo planejado né usando é se aproveitando da do sonho das pessoas né e aconteceu isso outro outra outro tipo de brasileiro né que e não deu não dava ponto sem dó por isso que eu gosto do meu povo não tá ponto sem dó né então no terceiro caso e o menino queria vir para os Estados Unidos né e já planejando em se legalizar aqui nos Estados Unidos que ele fez foi numa e numa 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 página online onde você consegue pessoas é que você busca pessoas para relacionamento né e então ele entrou é para ele poder entrar aqui nos Estados Unidos né porque essa página só dá para se você entrar lá só dá para você morar no Brasil vai mostrar as pessoas que moram no Brasil para você ver porque você internacionalmente tem que pagar o cara pagou um mês só já em um mês ele conseguiu que o que ele queria inclusive meteu a mãe colocou a mãe junto a mãe já conseguiu uma mina vou conseguir um cara para você também e a mãe também conseguiu e ainda né para piorar a história cara que a cara de pau de vir para os eles ainda e colocar a cara que na internet para contar tudo que fez isso que eu tô contando agora para vocês é a mesma pessoa contando a história e eu não tô mudando nada não inclusive até a menina falou eu gosto disso de e de tomar sopa eu gosto você sabe cozinhar ele pô eu sei eu sou o mestre da que eu sou o mestre da cozinha nem sabe cozinhar meu irmão falou que vai aprender com a avó para poder e para poder cozinhar para poder saber fazer a sopa da para a menina então meu irmão o brasileiro não dá ponto sem nós ó coloca isso na sua cabeça irmão coloca isso na sua cabeça eu gosto do meu povo meu povo não dá ponto sem dó e no outro caso né tem um outro cara também ele vem aqui os Estados Unidos né tudo que era sonho tudo que as pessoas sonhava era um meio de ele ganhar dinheiro né então as pessoas ó eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos e é vendendo Amazon tem um sonho de ir para os Estados Unidos investir e ver é abrir um negócio tem meu irmão para quem já tá aqui tô aqueles brasileiros esperando ó criando vídeo no YouTube ó vem para cá é eu ganho não sei quanto na Amazon o carro que eu ando ou a casa que eu tenho eu ganho é eu ganho não sei quanto é vender um carro eu ganho meu irmão tudo história fiada meu irmão tudo história tudo conversa fiada e para atrair pessoas para o benefício dele mesmo né é igual a pessoa que faz assessoria meu irmão eu nunca vi um cara que faz assessoria gravar vídeos falando mal dos Estados Estados Unidos e pelo contrário né que ele vai fazer ele não vai dar um ponto sem nó ele vai falar dos Estados Unidos como isso aqui é uma maravilha claro cada pessoa que vem para cá é negócio para ele né o no outro caso deixa eu ver se ainda tem bateria aqui né no último caso aqui galera foi o o o caso que isso sim é de acabar meu irmão olha só é um youtuber aqui nos Estados Unidos ele vem para os Estados Unidos e ele começou lá de baixo meu irmão trabalhando em supermercado tal aí começou a mandar coisinhas para o Brasil tinha gente que queria comprar a namorada dele morava lá no Brasil ainda ele mandava coisas para ela ela vendia ela se muda para cá eles começam a enviar coisas para falar e foi aprender o negócio foi crescendo foram o canal foi crescendo pessoas com mais interesse em comprar o cara foi lutando passo a passo degrau a degrau até chegou no momento já a casa dele ele era tão pequena para tanta coisa ele conseguiu um um depósito alugou um depósito depois alugou um outro maior comprou casa tal meu irmão e ele contando tudo como que ele fazia então meu irmão que aconteceu eu cheio de brasileiros chegando nos Estados Unidos dizendo ó eu tô uma eu vou começar a mandar coisas o cara era um espelho para todo mundo né todo mundo queria seguir o espaço daquele cara que saiu ali de baixo tava crescendo 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 todo mundo vinha para os Estados Unidos não tô mandando me avisando me avisa o que vocês querem no Brasil tá o cara tinha gente que nem tinha saído do Brasil ainda nem tinha passando a imigração já tava anunciando que ia vender até aí tudo bem né ninguém tá fazendo nada de mal tal meu irmão até que chegou um cara com mais grana chegou e já esse cara que que foi crescendo foi crescendo cresceram chegou momento já ele ele criou um sistema automático né ele contratou um brasileiro que ofereceu serviço para ele olha eu quero criar um sistema automático que é onde eu não tenho mais que receber nada já isso aí vem bumbum eu tenho meus funcionários trabalhando aqui meu irmão apareceu um outro cara um outro brasileiro já com grana que queria investir aqui nos Estados Unidos buscou o cara que fez toda a programação para esse cara comprou esse cara falou meu irmão ó eu te pago o tanto para você me vender o mesmo sistema que você fez para esse cara tu imagina o cara lá atrás que vem lá de baixo crescendo crescendo pouquinho a pouquinho aprendendo tal 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 criando sua própria empresa vem um um outro cara né comprou o outro brasileiro que também tava no que tinha prestado um serviço né também tá na jogada também né E o que aconteceu o cara prejudicou o cara que vem lá de baixo honesto ganhando seu dinheirinho pouco a pouco por um safado que não dá ponto sem nó esperto para caramba foi lá buscou a pessoa e já pegou o caminho todo andado cara então esse é uma das características dos brasileiros cara não dá um ponto sem nó às vezes é melhor até se esconder um pouco e não falar da onde vem o seu dinheiro porque meu irmão se não aparece outro faz o mesmo que fizeram aí atrás e valeu galera por isso que eu gosto do meu povo não dá um ponto sem nó valeu galera espero que tenham gostar dos vídeos não esqueça de deixar o joinha e até o próximo vídeo valeu galera um abraço e tchau tchau